O georreferenciamento de imóvel rural só é obrigatório nos casos de alteração de registro. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O mapeamento preciso da área e posição geográfica de uma propriedade rural é chamada de georreferenciamento. Desde 2001, ele é obrigatório nos casos de regularização registral de imóveis rurais, como a compra, venda, partilha de herança ou uso capião. Não é possível existir duas propriedades, uma superposta à outra. É como se fosse uma certidão de nascimento, como se fosse um CPF, ele é único. Ou seja, aquilo dá segurança ao proprietário, dá segurança aos vizinhos, de que aquela propriedade existe e está localizada precisamente naqueles pontos demarcados. No Mato Grosso, o dobro de uma chácara recorreu à justiça porque um vizinho invadiu a propriedade dele, ao extrapolar e avançar com o muro que dividia as chácaras. Na primeira instância, o juiz atendeu aos pedidos e determinou a manutenção de posse da área e o retorno da divisa para o lugar antigo do muro. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Estadual, mas o dono da outra chácara recorreu ao STJ e pediu que fosse apresentado ao processo o georreferenciamento da área. No recurso apresentado, o recorrente afirmava que o georreferenciamento é indispensável para a ação possessória sobre o imóvel rural e dizia ainda que a não apresentação do mapeamento implicaria a extinção do processo. Mas o relator da ação, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que o georreferenciamento é indispensável somente em processos judiciais que venham alterar o registro imobiliário, o que não é o caso. Já que não houve nenhuma transferência de propriedade, o que é necessário é, através das provas documentais, das provas testemunárias, das provas físicas, verificar onde estava de fato as cercas que foram retiradas. O relator negou o provimento ao recurso especial e confirmou a decisão que determinou o retorno do muro.